A sua ideia de unir a esquerda num projeto comum me lembrou uma declaração recente do Marcelo Freixo aqui para a TV 247 que disse que no Rio de Janeiro, se os partidos de esquerda, cada um tiver um candidato, vai ser uma irresponsabilidade. Então você disse, você demonstrou uma intenção similar aqui em São Paulo, né, que deveria se unir para, não só para combater um governo fascista, nada disso, mas além disso, ter um governo que se preocupa mais com a desigualdade e mais com a população mais pobre, né? Como é que você acha que isso é possível? Porque não está parecendo que todos esses partidos que você mencionou como possíveis aliados na esquerda se sentariam para conversar sobre um projeto comum. Eu, sinceramente, estou imaginando cada um que era um candidato. Então, por que você acha que isso seria possível esse ano? Você acha que tem um elemento que poderia fazer isso mudar? Olha, nós precisamos levar à prática aquilo que a gente fala, né? Todo mundo analisa, nesses cinco partidos, que esse governo Bolsonaro é um governo, no mínimo, o menor adjetivo é extrema-direita. Uns falam fascista, outros falam nazista, pró-fascista, pró-nazista, mas é um governo autoritário, é um governo que quer avançar na restrição das liberdades, quer diminuir as liberdades de organização, de manifestação, né? É um governo que quer extrair mais do povo brasileiro, quer dizer, quer explorar mais o povo brasileiro, quer entregar mais as nossas riquezas, principalmente para os Estados Unidos, para as multinacionais, para o capital financeiro, é um governo que quer tirar ainda mais do povo brasileiro, e que não tem nenhum cuidado com o meio ambiente, que não tem nenhum cuidado com a preservação do nosso patrimônio intelectual, do nosso patrimônio ambiental, absolutamente nada. Então, se nós precisamos derrotar esse governo, nós temos que ter uma consequência para isso. Qual é a consequência? Nas eleições de 2020, que são uma grande antessala de 2022, nós temos que estar unidos. Então, não adianta eu falar, não, o governo é isso, isso, é isso, é isso. Aí eu, não, mas eu quero ter meu candidato. Eu não vou abrir mão de ter candidato. Então, quer dizer, nós não estamos sendo consequentes com aquilo que a gente fala. Eu acho que a esquerda brasileira tem que ter essa consequência. falar e pensar, parar para pensar e falar, bom, vem cá, nós não temos mais no período antes de Bolsonaro, antes do golpe, melhor dizendo, contra a Dilma, onde todo mundo podia disputar uma eleição, você podia ganhar, podia perder, o mundo continuava. Agora, não, nós temos que parar o carro desse governo Bolsonaro. Esse governo, cada dia que ele sobrevive, é um dia pior para o povo brasileiro. É um dia que ele entrega alguma coisa a mais. Agora, anunciaram, o BNDES vai vender ações da Petrobras, vão entregar os correios, estão desmontando o INSS. Cada dia, a gente está perdendo mais alguma coisa. Portanto, se nós pudéssemos acabar com esse governo hoje, seria muito bom para o povo brasileiro. Mas nós não temos essas condições ainda. Então, nós temos que avançar para ganhar as eleições. A oposição tem que ganhar. Quando eu falo ganhar as eleições, é a gente ter, num bom número de cidades importantes do país, vitórias da oposição. Certo? E em São Paulo é sempre o símbolo principal. E em São Paulo é sempre o símbolo principal.